Abertura 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 hoje nós queremos e se você ainda não é inscrito já se inscreva já deixa seu like ativa o sininho para as notificações do vídeo lembrando que nós temos vídeo às 6 da manhã às 5 da tarde e às 8 e meia da noite com a live que o Brasil ama e respeita a baseada se você quiser fazer parte do grupo exclusivo de WhatsApp e também um dia participar da nossa Live e olha novidade a partir de Fevereiro Vamos sortear camisas como tem que ser basta clicar aqui no botão azul e branco ou se você não tiver cartão de crédito e tudo mais se esconder do Google você pode fazer o pics lá no anual aqui a descrição do vídeo tem o nosso pics hoje vai cair um arroba gmail.com você faz esse esse pics de 20 reais apenas e o próximo pics você só vai fazer só no ano que vem tá combinado e aí rapaziada e aí você vai poder participar desse sorteio do mês que vem da camisa com exclusividade só para o grupo de membros tá bom gente não tem como falar sobre outra coisa não ser uma análise após a uma derrota de três a zero do Vasco para o River Plate Deco era o River Plate sim Deco é o primeiro jogo do time sim mas vamos analisar um por um olha o que muita gente acha que o Alexander é falhou nos gols em primeiro gol principalmente eu não acho que ele deveria ter saído do gol não tá até porque a bola foi justamente entre a linha a linha do pé a marca do pênalti e a grande área então ali o goleiro não pode sair eu concordo muito que na pequena área não tem outro jeito que o goleiro tem que sair bola na pequena área é bola do goleiro bom por mim tá Rodrigues cara foi uma grande contratação para mim não tem dúvida foi um grande lateral jogou muito merecia ter feito aquele gol logo no início do jogo quando o Vasco pressionado o Vasco em 12 minutos fez cinco oportunidades de gol coisa que o Vasco não fazia em um jogo inteiro de 90 minutos no ano passado essa é a grande verdade bem o Miranda não pode vestir a camisa do Vasco do Vasco desculpa ok não tem nada contra o jogador mas não pode vestir a camisa do Vasco o segundo gol o Miranda vai marcar o Alexander você pode ver onde você quiser na questão lá do dos melhores momentos o Miranda vai marcar o Alexander vamos lá continuar Léo foi muito bem o zagueiro fez o feijão com arroz e quando muita gente esperar que ele fosse dar um bicão ele tirava dava um corte cego na marcação foi bem não foi mal não tá já diga-se de passagem pessoal tá reclamando que gastou 16 milhões nele pelo visto foi bem gasto sobre sair com a bola soube fazer bem a função de zagueiro pelo lado esquerdo Lucas Piton foi bom foi muito bem no ataque mas tinha alguns momentos da defesa que titubeou inclusive no primeiro gol do Vasco do qual ele não acompanha o Maidana se o Maidana vai para cima dele ele tinha que automaticamente chamar alguém do tamanho do zagueiro do River tendo em vista que ele era bem menor não tem muito mistério tá mas de qualquer forma ele fez algumas triangulações coisas que eu não vejo no Vasco já há muito tempo Zé Gabriel foram 15 minutos apenas né que você iludiu a gente Zé Gabriel não tem condição nenhuma tá não tem zero Figueiredo cara Figueiredo eu acho que para o início foi muito promissor você sobre sair com bola tocando sobre sair com a bola dominada para para limpar marcação para mim para tirar né a chamar marcação e tirar a bola no momento certo teve uma pequena falha no segundo gol porque teve aquele cacoete de poder resolver a situação mas tava na grande área irmão na grande área é bicuda para frente tira essa bola daí que que ele fez foi tentar rebater a bola errou a bola caiu no pé do jogador do River que fez a jogada com um ponta que tocou no meio e o Borja fez 2 a 0 a Nenê Obrigado Nenê Eu não posso criticar um cara de 41 anos que tá no início da temporada né tá jogando até abril mas cara não tá legal né o time que corre com você corre por 2 então assim a bola parada a gente sabe que é um artifício seu mas cara você tinha que ter jogado menos tempo essa hora eu vou corretar mais para frente o Maurício Barbieri tá e eu acho que tinha que ter jogado menos tempo o Nenê não pode jogar noventa minutos mais o Nenê tem que jogar no máximo no máximo estourando 60 minutos e essa é minha opinião tá Gabriel Peck Gabriel Peck teve uma um lampejo muito bom no início depois não vi marcar com tanta vontade qualidade igual víamos no ano passado o Eric Marcos sentiu a estreia como jogador profissional isso foi muito nítido não participou muito bem do jogo né deu um passe ou outro mas assim se você for ver se você for puxar os melhores momentos o Eric Marcos não vai aparecer talvez vai aparecer naquela cabeçada do qual ele recua para o goleiro né enfim a e pelo o cara pessoal é um grande atacante né um grande 9 mais para frente quando for falar do Orediano ele perdeu um gol que é normal o atacante ele vai perder alguns e vai marcar um vai marcar dois nem todos são Ronaldo ou Romário que vai a cada duas bolas vai meter uma no um gol e outra vai perder e mesmo assim não era nem tanto assim mas eu tô falando de extra classe o Pedro Raul veio para resolver a situação do Vasco e aí vamos falar também das alterações né Jair entrou e mostrou porque que tem que ser titular essa grande verdade o Ulisses irmão pelo amor de Deus o Ulisses com 10 segundos de esse jogo consegue me tomar um cartão amarelo 10 segundos não tô falando 10 minutos 10 segundos ele entrou a bola saiu da do ataque do Vasco vem para defender e foi lá e tomou o cartão amarelo inacreditável é mas enfim Anderson posição fez um burocrático normal feijãozinho com arroz jogou né um pouquinho menos tempo e menos tempo e tudo mais ele entrou junto com Ulisses Edmar o Edmar é complicado e não tem como não dá para a gente ter um Edmar no jogo Edmar cara quando a gente acha que ele vai poder mostrar algum serviço ele não mostra burocrático sabe muito complicado e não dá cara não dá não dá sério me desculpa mas não dá o Pedro Raul saiu para o lugar do a rapaz esqueci o nome não foi do Orediano não mas enfim o Egnal também entrou entrou muito pouco tentou cavar um pênalti não deu certo Orediano o Orediano cara ele fez um bom um bom cruzamento na cabeça do Pedro Raul mostrou que tem muito muita coisa ali no seu repertório tá passos rápidos tem visão de jogo então mais para frente o argentino pode ajudar muito a questão do Vasco e cara agora eu queria falar um pouco de Maurício Barbieri Maurício é como é que eu vou te falar irmão eu sei que falta coisas para o seu elenco isso é fato eu sei que você tá fazendo o seu melhor isso é fato Ivan Jair não jogaram por conta e o Alex também tá do recondicionamento físico mas você tem que saber quando um jogador como o Miranda não está bem isso é importante porque cara é eu não sou aqui o dono da verdade mas assim e da agonia de ver o Miranda o Miranda ele tomou a cotovelada ele tomou um cartão de amarelo de bobeira né porque se ele se ele cai e fica ali não ele quis tirar satisfação enfim não dá ele acaba perdendo porque ele mostrou que tomou a cotovelada cara cara é muito complicado então assim eu acho que o Miranda é como a gente fez lá o troféu martelada esse troféu vai para você Miranda e o troféu hoje vascaínos não teve jeito ficou com o Pumita Rodrigues baita lateral defesa ataque muito bem pena que perdeu um gol logo no início que poderia até mudar o assunto do jogo é 3x0 3x0 muito mentiroso não se diz o que o que foi o jogo tá mas o Inter o River foi mais competente e marcou os três gols tá eu vou colocar na conta do Miranda do Ulisses e também do Zé Gabriel para mim os três péssimos péssimos agora todos os contratados na minha opinião foram bem tá bom e eu quero saber o seguinte o que que você acha me dá sua opinião aqui nos comentários pode pode descer a lenha fica à vontade gente não tem vai passar pano para ninguém não tá então rapaziada se você curtiu esse vídeo já deixa seu like já ativa o Sininho já se inscreva no canal se quiser ser membro aqui no botão azul e branco ou como eu falei anteriormente no grupo mesmo PIX tá bom rapaziada tamo junto valeu